Sara Cristine está de volta para falar sobre dança, não é isso Sara? Oi Leandro, estou de volta, agora estou aqui no Teatro Municipal Severino Cabral porque estão oferecendo vagas para uma nova modalidade de dança. Eu estou aqui com a professora Bruna Holanda. Bruna, conta um pouquinho para a gente sobre essa nova modalidade, as inscrições para essas aulas. Então, essa modalidade se chama chair dance, que é uma modalidade que é uma dança mais sensual em que a gente utiliza a cadeira como o foco dessa dança. Dentro dessa dança, a gente também tem um trabalho muito grande, uma atividade corporal muito grande, então a gente trabalha força, flexibilidade e tudo mais, não apenas esse lado sensual também. Hoje em dia, essa dança é considerada também um esporte, que a gente também trabalha várias acrobacias e tudo mais, a gente tem um treinamento específico para poder fazer parte desse universo do chair. Então, assim, é acessível para qualquer pessoa, a gente vai adaptando as aulas de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, assim, é uma dança que explora o lado mais sensual da mulher, mas também de acordo com a essência de cada uma também. Vai ajudando também na autoestima das mulheres e, no momento, eu sou a única pessoa que está trazendo essa modalidade para cá, que eu trouxe de um curso de formação que eu fiz com a professora Letícia Teles, lá de Porto Alegre. Então, eu tenho uma credencial para poder dar essas aulas e eu estou trazendo aqui para a galera conhecer. Em setembro, a gente vai estar trazendo também um espetáculo específico dessa modalidade. Vou até chamar vocês para assistir depois. E as aulas, nós estamos presenciais com uma turma na sexta-feira, às 18h30. E quem quiser participar, pode procurar aqui a Secretaria do Teatro Municipal, ou pode procurar através do número 986132166, ou através do projeto, que é o meu projeto de dança, que funciona aqui no teatro, que é o B Dance Project. Pode procurar lá no Instagram, que vocês vão encontrar. Então, é isso, pessoal. Fica aí o convite para conhecer e ter aulas dessa nova modalidade, que é super interessante. Volto com você aí no estúdio. Tchau! Valeu, Sara. Obrigado pelas informações.